Olha só, faltando pouco mais de um mês para o Natal, o comércio de governador Vladares já está em ritmo acelerado. Isso porque lojistas e empresários estão com a boa expectativa de vendas para a época mais iluminada do ano. Aí sim, hein, balança! O barulho do trem avisa. Ele está chegando de um jeito diferente e em um meio de transporte que é tradição na nossa região. O Natal em governador Vladares já está por todo lado. A mesa posta é um convite ao jantar. E tem item que chama a atenção. Nesta loja, uma das novidades é o Quebra-Nozes, decoração típica do leste europeu. Segundo o proprietário, os preparativos começaram no início do ano. A decoração de Natal, ela demanda muita pesquisa. A tendência da decoração, a questão de preço, fornecedores que terão capacidade de fazer as entregas em tempo hábil. Então, tudo isso é necessário a gente estudar com bastante antecedência para não ter os contratempos na hora H. Nesta outra loja, no centro da cidade, as mercadorias chegaram bem antes do esperado por muitos consumidores. Dona da Ilê é proprietária da loja e conta que a exposição dos itens é uma forma de chamar a atenção antecipada dos clientes. Justamente isso, para chamar a atenção dos clientes, para que eles pudessem comprar com antecedência, já olhando o que eles iam usar na sua casa, enfeitando a sua casa, para receber os seus convidados no final do ano. Então, para a sua casa ficar bem bonita. São peças atrativas mesmo que nós compramos para mostrar para os nossos clientes. E por aqui também tem novidades. Na árvore de Natal, por exemplo, decorações mais neutras, que deixam o ambiente rústico e harmonizam com outros itens natalinos. Fica muito bonito com essas flores assim, nesse tom, né? Que é bem rústico e você vai compondo, vai colocando. E outros mais ou menos puxados para esse tom, você pode colocar algumas bolas também puxadas, mas poucas que vai ficar muito bonito. E perto de mesa com vários tons que combinam muito. Segundo ela, as expectativas para as vendas deste Natal são animadoras. Uma expectativa muito boa, tá? E eu acho que está, assim, aumentando bastante. E a gente está bem animado com o Natal para este ano. O Natal para este ano.